Fala aí galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal pra vocês E hoje eu vou trazer o meu setup que tá aqui atrás Todo mundo tá pedindo muito aí nos comentários o meu setup E eu resolvi trazer hoje, eu vou mostrar aqui algumas novidades do setup Eu já fiz alguns vídeos de setup, mas tem muita coisa nova e eu queria mostrar pra vocês, beleza? Eu vou começar aqui com esse fone que tá aqui, é um headset Corsair RGB muito bom, cara Muito bom mesmo, eu vou deixar a referência de tudo que eu falar aqui na descrição E vamos lá pras novidades, eu vou mostrar aqui coisa por coisa, deixa eu virar a câmera aqui Primeiro vamos lá, a última novidade é esse teclado aqui, cara, ó Muito top, que ele muda de cor, muda de formato Deixa eu fechar aqui a janela pra vocês verem melhor Ó, saca só Quem me acompanha aí nas redes sociais já viu mostrando esse teclado, ele tem muita coisa da hora Ele muda de cor embaixo, muda de como pisca, como as cores, muda de várias formas, ó Muito da hora Por exemplo, ele tem até o modelo aqui, ó, de CF Tá vendo? Ele ficou com as teclas acesas ali, ó Só as teclas que usa no Crossfire, cara Por exemplo, aqui tem só de jogos de carro, ó Tá vendo? Tem os padrões aqui pré-definidos O modelo dele é Motospeed K87, se eu não me engano, vai estar na descrição também A outra novidade é esse monitor, cara Vocês devem estar vendo aí que o setup mudou Antes eu tinha aqui dois monitores de 24 polegadas Mas agora eu tenho só esse monitor, porque eu troquei meus dois monitores por esse monitor É um monitor da Philips 144 Hz Deixa eu ver se ele consegue focar aqui Foca, 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 foca Cadê? Mas tá aqui, 144 Hz Focou Eu tenho uma facecam aqui, meia boca aqui Que é uma C270 da Logitech Ela grava em HD Ela não é tão boa, mas ela é boa Tem esse mouse Que é um Deathator Da Razer Tem o meu mousepad da AK, que é da Ryze Tem a minha placa ali tão linda Um fonezinho Bluetooth Tem as besteirinhas aqui, meu celular Outro tripinha ali que sempre toca Umas fotos, aquilo ali são São relógios E tá aqui o meu gabinete, cara Tá muito bagunçado aqui Mas basicamente a configuração dele É um i5-4690 Uma GTX aqui, ó 970 Tem um 2 SSD de 120 Vai tá aí tudo na descrição, beleza? Isso aqui, galera Era quando eu gravava facecam com o celular Eu botava o celular aqui E gravava aqui, eu jogando aqui Nessa cadeira Que essa cadeira é muito boa também Muito confortável E vocês devem estar se perguntando Essa mesa aqui, ó Ela tem uma junção aqui Isso aqui foi eu que fiz Isso aqui Era um rack Aqui de casa Da sala Eu cortei E fixei ele aqui Aqui no meu quarto Depois peguei esse pedaço De outro móvel Eu cortei E fiz esse L aqui E tá aí essa gambiarra Porque quando eu tinha dois monitores Preenchia toda a mesa Mas agora só com o monitor Tem bastante espaço Por isso que eu coloquei aquelas coisas ali Aquela baguncinha ali Mas quando eu voltar a fazer live Eu pretendo ter outro monitor aqui do lado E afastar esse pra cá Mas não é coisa de agora Esse cabo aqui do meu mouse Já tá muito acabado Já é muito antigo Essa bolinha aqui é pra ficar apertando Às vezes que tá esperando Uma caixinha de som bluetooth Esse fonezinho bluetooth aqui também Que eu escuto alguns vídeos no meu celular O meu celular é um Moto G4 Plus E é bem isso E eu tô gravando também com uma câmera Vou mostrar pra vocês a câmera Eu boto a referência da câmera aí também Essa câmera é muito boa É uma Samsung NX300 Muito boa mesmo Pra você gravar vlog Ela vira Ó Ela vira o display E você consegue fazer vlog assim De frente e tal Fica muito mais fácil Então é isso que eu queria trazer pra vocês Muita gente me pergunta Sobre o monitor E esse monitor aqui Cara 144 Hz A galera fala né Que tem uma vantagem do caralho Que o jogo fica muito mais liso E tal E eu Agora no final do vídeo Eu vou explicar mais ou menos Pra vocês a diferença né 144 Hz O que é que eu percebi Uma opinião minha O jogo fica mais limpo A qualidade da imagem Fica muito boa Referente ao monitor De 60 Hz Ele atualiza mais rápido Pra quem não sabe Então o jogo fica mais fluido Mais limpo Menos travado Vamos dizer assim E com isso é mais fácil Vamos dizer assim É mais fácil você matar Então é nóis É isso que eu queria trazer pra vocês hoje Qualquer dúvida galera De configuração Vai tá tudo aí na descrição Espero que vocês tenham gostado do vídeo É nóis Tamo junto Valeu Fui Você tá procurando uma host De qualidade e confiabilidade Passa no primeiro link Na descrição A Multihost Tem o que você precisa Eu utilizo e aprovo Multihost Primeiro link na descrição